Olá pessoal, aqui é o Leonardo Dias e bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre o aclamado, que tá todo mundo falando sobre ele, Monkey. Que é inspirado no Tony Yomi Monkey Special. Pra quem não sabe ainda, o Tony Yomi é o guitarrista do Black Sabbath. Tem uma história toda sobre a trajetória dele, mas depois se vocês quiserem, vocês pesquisam aí. Que eu acho que o que vocês querem saber de verdade é sobre o perfume, se ele cheira bem. Ele tem na saída Rum, Maracujá, Bergamote e Gerânio. No coração, Canela, Patiuri da Singapura, Couro e Rosa Búlgora. E no fundo, Caramelo, Baunilha, Favatonca, Sândalo, Ládano, Amba Cinzento e Almisca. Pessoal, eu tô com ele borrifado aqui nessa fita olfativa há mais ou menos umas 8 horas, tá? Eu tô com ele borrifado aqui há mais ou menos umas 4 horas. E aqui, no braço, eu acabei de borrifar, tá? Então, vamos lá. Ele tem uma saída, assim, mais difícil um pouco. Traz ali um toque levemente resinoso ali, eu sinto bastante canela, com algumas madeiras ali. E à medida que o tempo vai passando, o perfume vai evoluindo, ele vai te entregando acordes familiares. E que você meio que pensa assim, poxa, ok, é isso? Não que seja ruim, mas assim, começa a vir na sua cabeça alguns outros perfumes, até mesmo da J.A. Essence de Lavi e outros perfumes de nicho. E esse acorde familiar realmente faz você pensar que ele é semelhante a outros perfumes. Mas depois de mais ou menos ali 10, 15 minutos, o perfume meio que dá uma reviravolta na sua pele, assim. E começa a te entregar nuances que te fazem parar e pensar, opa, peraí. A partir desse momento que ele vai evoluindo, você para de pensar em outros perfumes e começa a avaliar e pensar, o que é que tem aqui, né? Tem alguma coisa diferente aqui. Realmente existe uma exclusividade aqui nesse perfume. Ele entrega uma nota alcoólica com um rum bem gostoso, infundido num maracujá, que vem trazendo também nuances encouraçadas, mais macias, com um ládano, um sândalo que traz um certo tipo de cremosidade para o perfume e o adocicado da baunilha e do caramelo começam a aparecer. Fazendo com que o perfume fique muito gostoso e muito confortável, gente. Realmente no início ele é difícil, ele é complicado, mas o perfume vai evoluindo e vai trazendo a sua identidade, que é maravilhosa, é fantástica. Esse DNA vai perdurando durante a maior parte da vida do perfume e lá na sua secagem ele traz o patchouli dando um pouco mais de sustentação para a fragrância, mas não deixa de ser equilibrado, de estar, pelo menos ao meu ver, adocicado na medida. É considerado compartilhável e eu concordo bastante. Com certeza é um perfume para temperaturas mais amenas. Se você utilizar no calor, ele provavelmente pode incomodar ou não mostrar a elegância, a sofisticação que ele tem. É uma joia rara, tem uma qualidade incrível. Então com relação a custo-benefício, mesmo sem conhecer o perfume original, que deve estar chegando para mim semana que vem, depois eu vou trazer a resenha comparativa com vários detalhes, eu acho que vale muitíssimo a pena você conhecer se você gosta de perfumes diferentes, exclusivos, com as características que eu acabei de mencionar aqui e agora. Eu não consegui testar o Distance, tá? Eu estava agoniado para testar o Monkey e o Aquamara também da GV, que chegou para mim junto. Então pessoal, esse foi o meu vídeo de primeiras impressões e como ele se comportou na minha pele durante o dia todo, eu vou trazer depois a resenha completa e comparativa, que eu acho que fica bem mais interessante. E peço para vocês que inscrevam-se no meu canal, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Desejo a todos uma excelente semana, um beijão a todos e até a próxima.